Solteiro eu tô, desapegado, é um esquema atrás do outro É um pra cada horário como tu tá, tu tá chorando neném Quem perdeu foi você, agora tu se fudeu Sucesso do Bruninho, hein, mais uma nossa Porró, já quero, hein, Lucas Produções Estourou Achou que eu ia sofrer por você e se enganou A fila anda e a lei do retorno chegou Eu tô solteiro de novo, eu tô na vibe dos esquemas Acionei os meus contatos, agora vai ser problema Achou que eu ia sofrer por você, se enganou A fila anda e a lei do retorno chegou Eu tô solteiro de novo, eu tô na vibe dos esquemas Acionei os meus contatos, agora vai Solteiro eu tô desapegado É um esquema atrás do outro É um pra cada horário como tu tá Tu tá chorando, bebê Quem perdeu foi você Agora tu se fudeu Solteiro eu tô desapegado É um esquema atrás do outro É um pra cada horário como tu tá Tu tá chorando, neném Quem perdeu foi você Agora tu se atirou Sucesso do Bruninho Mais uma pra tocar nos paredões Aí ó, Lucas Produções Achou que eu ia sofrer por você Se enganou A fila anda e a lei do retorno chegou Eu tô solteiro de novo Eu tô na vibe dos esquema Acionei os meus contatos, agora vai ser problema Solteiro eu tô solteiro Você se enganou A fila anda e a lei do retorno chegou Eu tô solteiro de novo Eu tô na vibe dos esquema Acionei os meus contatos, agora vai ser problema Solteiro eu tô desapegado É um esquema atrás do outro É um pra cada hora como tu tá Tu tá chorando, bebê Quem perdeu foi você Agora tu se fudeu Solteiro eu tô Desapegado É um esquema atrás do outro É um pra cada hora como tu tá Tu tá chorando, bebê Quem perdeu foi você Agora tu se fudeu Atirou Atirou Mais uma pra tocar no paredão Se liga na lei do retorno É Sucesso do Bruninho, hein Lucas Produções, hein Melhor de Manaus Estourou Lucas Produções 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 Lucas Produções